Esse é o Leozinho, cheio de fama na internet, mas o manipulado fica em marionete Cê tá ligado, seu pensamento é em vão, modifica com a fama que eu vou Com o conhecimento, busco sua mente e agir pela razão Diferente de você que se perde na emoção Cê vê que eu te bato aqui, eu sou rude Você é mais um MC que se ilude Com curtir aí, com views no YouTube, pode ir pra você é um lock Aê, você faz só por hip hop Cê pensa que o jeito que cê faz é da hora Mas na rima você não desenrola Aê, na moral, eu vou falar por cê Cê é muito fraco e pra bater de frente tem que crescer Mas crescer é na mentalidade Não pensa que eu vou ter dó só por causa da idade Aê, moleque, cê é talento, cê é bom Pena aqui pra mim ser fraco e não passa de um cuzão Aê, deixa eu morrer não família, sem maldade Aê, foi meio contraditório sua pegada Leozinho que é louco e sua mente que é trancada Aê, cê não entendeu a levada Eu vou te bater cê não tá entendendo nada Sabe por que que você não entende nada A rima da criança cê mandou pro Thiago semana passada E cê não entende na moral dele Você ganhou e hoje eu ganho igual Ô seu animal, essa é a batida Você ganhou de mim e ficou feliz na sua vida A diferença é que Leozinho é bom e não é iludido Cê ganhou parabéns, pena que não foi merecido Pode assumir, Leozinho é underground Era 2x0, eu venci nos dois rounds Eita caralho Aê rapa, vamos fazer a votação Aê, barulho pra cima, tudo rap Barulho pro Leozinho Leozinho levou Aê Oh, oh, oh E aí rapa, vamos passar aquela energia da hora pros mano aê rapa Porque a batalha boa grita, Sonic Sonic Tudo bem, tem uma coincidência na base Segunda batalha do ano e tá na segunda fase Mas sabe por que? Que hoje cê mandou mal Mas é só um que vai para a semifinal É claro que o soou, na rima cê perdeu Cê tem que entender que a vitória é meu Cê falou do Kante, Kante é o dono do razão, vai se fuder Se eu ganhar teu dono da razão, eu não vou ganhar de você Entende a rima, maluco, que eu vou te bater O fistale é bom, eu vou corresponder Só a vitória do Kante, o moleque é meu irmão Rima tem qualidade, só há tudo rap que não A diferença é tudo, o leozinho te tira Hoje eu ganho 2x0, o jogo vira Mano, eu nem vou falar nada Porque eu olho pra sua cara e seja uma feita piada Na moral, no fistale, vou explicar um bagulho pra você Não vença pra ser igual, vença e seja você Tá entendendo? Não vença e igualar Minha mente não é trancada, sua mente eu vou fechar Eu vou fechar porque cê não tem qualidade Cê falou que faz fim, falou que eu falei da idade Falei da idade e não é desmerecer Vai falar da sua idade até quando cê aprender a mais crescer Crescer aqui na sua vida Camiga, camisa Gingis Mas aqui cê tá pra ser rainha Na moral, aqui é o ataque Cê tá pra ser rainha, eu sou pior Eu já tato com cheque mate Na moral eu não, faço rap e prospero Não vira, hoje não vai ser 2x0 Aê, foi falando na rima, é cleckbo Hoje o placar na batalha é do rap 2x1 E aí rapa, vamos pra votação Aê, quem gostou das rimas do leãozinho faz barulho aê Barulho pro do rap Do rap levou o terceiro halter Do rap começa Aê rapa, vamos passar a energia da hora pros barulho aê de novo Ai caralho, eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu que o diga Eu que o diga Eu que o diga Eu que o diga Falou que vai ganhar Eu vim bater a pintar Leozinho ganhar de mim Hoje só tá a pintar Se é que você entende a referência Se é moleque pra fazer rap Você não tem essência Não era querendo te tirar Mas cê não fez bonito Seu trocadilho é foda Igualzinho o tutito Mas aê Vou falar nada Eu não tolero Pois é, eu na prática Na teoria é 3 a 0 Aê, da hora, irmão Por aqui eu não imito Foda-se se ele rima ruim Você aqui é um mito Moleque, na moral Não chega pra desmerecer Você é um mito Não porque faz bom É porque no rap Não aprende a crescer Não, tudo bem Você não é frio O leozinho é um mito Valeu Eu agradeço seu elogio Cê tá ligado, irmão? Essa aqui que é só pegada Seus amigos de TAPF não vieram Não vai ser igualzinho semana passada Aê, na moral Eu vou chegar nem style Não admiro os MC Que discrimina os MC Que faz freestyle Na moral, tá chegando Irmão, eu vou te explicar Você é mito Cê não aprende a respeitar Mas é só uma brincadeira Cala a boca, você demora A batalha é de sangue Respeito eu tenho lá fora Essa é a diferença Tudo bem, cê mata mal Lá fora, mas eu não vou te respeitar Independente do local Aê, na moral Eu faço no instrumental Aprende a respeitar Não é brincadeira Isso é real Se é que cê entende Tem que ser levado a sério Não levo na brincadeira MC que é sem critério Isso daqui é real Você rima é horror Ele rima por real Dinheiro eu rimo por amor Você tem que entender Tudo bem, cê fudeu Pode admitir que hoje O Leozinho venceu É isso aí, rapa Aê, vamos pra votação aí Barulho pra quem gostou Das rimas do D-Rap Barulho pra quem gostou Das rimas do Leozinho Leozinho, próxima fase